Paz do Senhor a todos, tudo bem, queridos? Glória a Deus, seus... Queridos, ó... Queridos, todos amados do Senhor Jesus. Eu sou o Léo da Lau. E eu, a Lau do Léo? Isso, agora com mais... Não, você já falou queridos, povo, amado. Já, então tá bom. Queridos, pergunta da última semana. A diferença de idade no relacionamento pode ser um problema, sim ou não? Pode e não pode. Realmente foi bem em cima do muro essa resposta, né? Pode e não pode. Não, porque existem os poréns, né? Depende, existem diversos tipos de relacionamento. Às vezes tá num namoro e ainda tá, né, trabalhando sobre isso. E há aqueles casais que vão se casar, ou ele ou ela tem uma diferença de idade, ou tem uma experiência anterior de um casamento. Lembrando que uma diferença de idade de 2, 3, 4, 5 anos, beleza. Ainda estão ali na mesma geração, viveram coisas muito parecidas desse crescimento, até a idade que vão se casar. Mas a gente queria trazer o conteúdo desse vídeo pra quando as diferenças sobem acima de 10, 15, 20 anos de diferença. Se é na sociedade preconceituosa, já vão dizer, se ele ou ela tiver dinheiro, o casamento é por interesse? Tá interessado. Né? Então, na verdade, nós não vamos falar desse assunto, tá? Mas que é verdade, é. Que acontece, acontece. Mas o que a gente quer falar na verdade... É, não é por acaso que a Lau se envolveu comigo, né? Eu rico, ela... Nossa, foi horrível isso. Mentira, ele é rico de saúde, tá, gente? Não, brincadeiras à parte, vamos falar sério agora. É que depende do relacionamento mesmo. Num casamento, por exemplo, onde o homem ou a mulher é mais maduro, ou ela já veio de um relacionamento, onde ela já tem um certo conhecimento, então é preciso ter alguns cuidados, que a gente vai citar algumas coisas aqui. A princípio, antes da gente começar a mexer nesse assunto, a gente quer deixar um conselho bíblico pra você, que está pensando em engajar em um relacionamento parecido. Tiago 1, 5 nos diz... Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. Esse ele há concedido. Ou seja, tá com dúvida? Quer saber se deve continuar ou não? Primeira coisa, orar a Deus e pedir pra que ele dê o direcionamento pra esse namoro, pra esse casamento, enfim. E depois você precisa saber se você vai conseguir entrar nesse relacionamento, não cobrando do outro coisas que você viveu num relacionamento anterior. Sim, até porque a experiência e a vivência, seja por parte dela ou dele, fazem toda a diferença nesse novo relacionamento que vai ser originado nesses que estão noivos, que estão namorando. E, infelizmente, a gente tem aquele princípio de comparação. Então, por exemplo, essa pessoa que é mais velha, muito provavelmente já teve outros relacionamentos, alguns já foram até casados, tiveram seus maridos, suas esposas que faleceram, e agora estão começando esse novo relacionamento com uma pessoa 20 anos mais nova. Então, assim, são cabeças completamente diferentes, são vivências completamente diferentes, que, infelizmente, se não tiverem cuidado no dia a dia, porque aquele amor, aquele love total, no início do relacionamento, ele é comum a todos. O problema vem mesmo depois que estiverem os dois debaixo do mesmo, teto. Aí, eles vão começar a viver uma vida a dois, propriamente dito. Porém, aquele que tem mais experiência, já passou por muito mais coisa que o novo não tem. Então, a questão da adaptação vai ser diferente de uma parte para a outra. Porém, o mais novo, seja ele ou ela, talvez encontre muito mais dificuldades, porque nunca viveu aquilo que o mais velho já viveu, também sendo ele ou ela. Parece um pouco confuso, mas o que a gente quer deixar claro é que essa vivência de experiências que um tem muito mais do que o outro em relação ao casamento pode dar algum tipo de atrito. É pecado se casar com essa diferença enorme de idade? Não, a Bíblia não relata nada disso. Mas ela alerta que se precisa de sabedoria para lidar com a diferença. Não só a questão de casamento, com diversas outras coisas relacionadas à diferença de ideias. O que vai haver, como o Léo já falou, são diferenças de ideias. E não trazer comparação em relação. Ah, mas porque quando eu casei... Já vi esse filme. Quando eu... Ah, quando eu era casado, eu era casado. Ah, eu já... Não, você não pode atribuir ao outro que é jovem, tá entrando agora num relacionamento, que ele dê ou que ele vá dar os mesmos passos que o anterior. Os fracassos de um casamento não significam que vão se repetir no próximo. Mas cabe... Na verdade, a responsabilidade maior desse relacionamento dar certo na verdade é do mais velho, que tem mais experiência. Dele não atribuir peso àquele que está chegando agora, construindo um relacionamento do zero. Uma das coisas muito importantes que precisam ser feitas é vocês conversarem, principalmente, objetivos de vida. Então, vamos dar um exemplo aqui bem hipotético, tá? A mulher, por exemplo, se ela for mais velha, até a sua faixa de 45, 50 anos, por exemplo, e o rapaz se for jovem, vamos chutar a idade de uns 40, por exemplo, uma diferença de 10, 12 anos, se essa mulher, ela ainda vai querer ter filhos? Esse que está vindo vai querer ter filhos? Se ele quiser, a outra que está se unindo, ela quer dar esse filho? Filho é uma coisa muito importante, é um assunto que precisa ser muito discutido, mas isso acho que é uma profundidade para um vídeo um pouco mais adiante e específico. Mas é um assunto a ser pensado. Segundo assunto a ser pensado, questões até de autoestima particular. De repente, um é mais jovem, aí ele quer correr, ele quer andar de bike, ele quer viver, a outra é mais tranquila, mais calma. Então, todos esses fatores, no sentido de como vive o dia a dia, precisam ser discutidos. Claro, se nós estivéssemos no mundo, por exemplo, diria assim que um gosta de balada e o outro não gosta de sossego. Isso é uma diferença muito grande. Inclusive, pegamos um casal exatamente como esse exemplo que a Lau deu no curso do Casais Edificados em Cristo, em que realmente havia, existia essa questão. De um tinha uma diferença de uns 14, 15 anos. Abre aspas, eles não eram cristãos, tá? Eles estavam fazendo o curso, mas eles não eram cristãos. Por isso que a gente está falando aqui de baladinha. E aí, a gente começou, na verdade, a procura pelo curso foi exatamente em cima disso. Porque o mais velho dizia que o mais novo não estava querendo viver a vida que deveria dentro do casamento. E o mais novo dizia que não, eu tenho que curtir, porque eu ainda sou jovem, eu sou casado, eu respeito, mas eu quero ter a minha vida de solteiro, porque eu não tenho que aproveitar. Então, são esses conflitos que vocês, talvez tenham algum tipo de relacionamento, ou conhecem, alguém tem esse relacionamento de diferenças de idade muito grande, precisa ser muito bem pensado. Porque talvez, talvez, espero que não, oramos a Deus para que isso não aconteça, mas, às vezes, as provas vêm através das nossas próprias mãos. Às vezes, pela falta de vigilância, de oração, de confirmação com Deus. De falta de pedir sabedoria, como a Bíblia indica. Exatamente. As pessoas vão, entram num relacionamento, não porque eu amo, porque eu adoro. Primeiro que tem que adorar somente ao nosso Senhor e Salvador. Mas se expressam de tal forma que começam a idolatrar aquela pessoa e acabam arrumando para a cabeça num futuro não muito distante. Outra coisa também que é muito perigosa é você entrar num relacionamento, às vezes, por uma questão de acomodação. Você querer continuar, ter um relacionamento e casar às pressas. Ah, eu preciso casar logo, porque eu estou velho e eu preciso casar. Muito cuidado com isso também. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, precisam ser analisadas. Mas a gente vai fazer outros vídeos, porque é um assunto muito polêmico. E se você, de repente, está nessa situação, conhece alguém que está, comenta aqui com a gente, passa os feedbacks para a gente dos nossos vídeos, até para a gente ter uma noção do que mais a gente pode estar agregando para poder ajudar você. Mas o nosso principal conselho é pense bem, converse sobre os detalhes e veja se, de verdade, vocês estão realmente bem conectados, indo, seguindo o mesmo objetivo, a mesma vontade, e se vocês querem realmente, e se vocês estão prontos, maduros o suficiente para lidar com as dificuldades que vão surgir. Uma dica muito importante para a gente encerrar esse vídeo. Neste momento que vocês estão no namoro ou no noivado, avaliem-se, entendam as suas necessidades de um para o outro, que o negócio vai até muito mais além. Objetivos de vida, né? Dá questão até de sexualidade. Também. Às vezes, se a pessoa pega o mais jovem, que é muito mais... Vigoroso. Vervoroso na área sexual, e a pessoa que já tem 45, 50 ou 60, já não tem mais todo esse apetite. Isso vai ser um motivo de problema. Então, assim, avaliem todos os problemas, todas as questões que são pertinentes à idade de cada um. Pros e contras, né? Entrem em um acordo para que se realmente, não, não tem problema nenhum, eu vivo isso, eu me adapto a isso porque eu te amo, você me ama e vamos para cima. Querido, vai nas bênçãos do Senhor. Mas é muito importante, não achem que essa diferença de idade seja algo superficial ou algo que não deva ser pensado. Não, tem que ser pensado sim, porque os problemas, eles só vão surgir depois que vocês começarem a fazer essas comparações. É, nós não estamos falando aqui, deixar bem claro, preconceito. Ah, não, não existe preconceito em relação a isso, não. A gente quer deixar isso bem claro. A gente apoia? Se nós vermos, por exemplo, que um casal está determinado, está bem conectado, estão com todas as questões pendentes resolvidas, não tem dúvidas, estão certos, nós apoiamos, glória a Deus, desde que, obviamente, eles também estejam em condições dessa união. Condições que eu digo, é dentro dos princípios bíblicos, mas isso é outro assunto. Outro assunto. Vamos ver que eu tenho um assunto atrás do outro. Amém. Queridos, precisando de alguma coisa, entre em contato através desse nosso WhatsApp aí que está descrito aí na parte de baixo do site, deste vídeo. Nosso WhatsApp é 119-6923-0872. Quaisquer dúvidas a gente está à disposição. Fiquem na paz e sejam felizes. Um beijo. Um beijo.